Pois é, Diogão, vamos agora àquela informação que estamos dando os destaques, uma família rendida, apavorada. Bandidos fazem família de refém durante um roubo à residência no Jardim Alto da Boa Vista. Uma adolescente de 17 anos ficou em estado de choque e precisou ser socorrida pelo SEAT depois que ladrões invadiram a casa e fizeram toda a família como refém. Na noite de ontem, o dono da casa estava, a esposa e uma das filhas estavam jantando na cozinha, Diogão, quando foram surpreendidos pelos bandidos. A outra filha do casal estava no quarto e acordou com a arma na cabeça. As imagens do crime foram registradas por câmeras de segurança da residência. Os bandidos chegaram num carro, que parece ser um Fiat tipo. A cena mostra o momento em que o veículo estaciona. Dois deles saem em direção à casa, sobem pelo muro, Diogão, e pulam para o interior. Numa outra imagem, segundo captadas pelo Silvano Brito, seu companheiro de trabalho, dá para ver quando a família é rendida, todos, inclusive, Diogão. Vamos acompanhar, o momento que eles pulam o muro ali. Eles deixam o carro, parece um Fiat tipo, viu, Diogão? Parece o tipo, o muro, algo assim. Exatamente. Olha a facilidade com que eles sobem no muro da casa. Não tem cerca elétrica. Não, não tem, pelo jeito que ele andou ali, não tem. Não tem, não tem. Olha só, subiram pelo poste, tem a iluminação ali, mas eles não estavam nem aí. Exatamente. Outra coisa, Diogão, são várias imagens captadas tanto fora como no interior da residência. Olha aí a imagem do carro, novamente. É. Ah, esse aí, Diogão, é um bandido que fica lá fora, viu? Ele fica dando uma segurança ali. Ele fica lá fora, aí começa a demorar, ele vai lá e fala, o que está acontecendo aí? Vai ter imagem dele entrando depois. E aí, os bandidos, Diogão, saindo com o veículo da vítima, só que empurrando, porque eles não conseguiram fazer a ligação no carro, você entendeu? Entendi. Aí, inclusive, pegaram a vítima, levaram até o veículo, nervosismo, ele não conseguiu, deram uma coronhada na cabeça aí da vítima. E um movimento lá, passando outros carros lá, Ivandro. E olha só, e aí, Diogo, transportaram do veículo que eles não conseguiram ligar para um outro carro que eles chegaram para cometer o assalto, né? Família toda rendida, passando maus bocados. Esse aí é o veículo da vítima. Uma caminhonete, parece ser uma Toyota. Isso, exatamente. E aí, foram amarrados, Diogo, com fita adesiva, várias câmaras registraram toda a ação dos bandidos. Evidentemente que as imagens já estão aí com a polícia civil. Levaram aí vários objetos, não se tem nem ideia ainda, porque fizeram uma bagunça dentro da casa. O SEAT até foi acionado para levar a jovem, de 17 anos, que estava passando muito mal, abalada, né, Diogo? Provavelmente essa que foi acordada com uma arma na cabeça. Exatamente, com a arma na cabeça. Ela ficou bastante abalada, estava em estado de choque, teve que ser levada para o hospital, tanto é que vocês viram uma viatura ali do SEAT, o oficial do dia, juntamente com a ambulância. Olha o que fizeram na casa, Diogão. Devinharam tudo. Isso, vai ter imagem, Diogão, das pessoas deitadas no chão, sendo amarradas. Nós já temos, nós mostramos. E muito mais. Repete as imagens para nós aí, João, por favor. É impressionante o que esses bandidos fazem quando entram na casa da pessoa, né? Aí, ó, o pai de família sendo amarrado, você imagina o desespero. É aquela fita crepe, viu, Diogo? Isso. Ele já leva esse material já, né, João? Imagina o desespero do pai de família, vendo o bandido amarrando sua mão, você deitado com a cabeça para baixo, ele amarrando a sua esposa, ele amarrando a sua filha. Arma apontada. Com arma para todo lado, dentro da própria casa, na cozinha da própria casa. E você ali sem poder fazer nada. Porque se você falar qualquer coisa, um vagabundo desse daí, me perdoe a palavra, dispara um tiro e mata você. Mata a sua esposa, mata a sua filha. E eles chegam numa tranquilidade danada aí. Olha o jeito que eles andam, ó. E pula o muro, de boa. Então, eu pergunto para você, o que que merece? Olha lá, Diogo, no momento da coronhada. Entendi. Aí é o momento que ele mete a coronhada na cabeça, porque ele queria que fizesse o carro pegar. É, exato. E o carro não pegou, Evandro? Não pegou. Aí empurraram, porque os objetos já estavam no carro da vítima. Então, empurraram o carro até a esquina para fazer o transbordo do material para o carro dele. Fizeram o transbordo, gente, na rua. Na rua. Na rua. Será que não teve um vizinho que viu nada? Pegaram as coisas, mas ninguém vê, parece. Aí parece que ninguém vê. Pegaram as coisas na rua, tirando ali televisão, um monte de coisa, jogando no outro carro para ir embora. Esse é um dos piores crimes que tem, até mesmo o entendimento dos próprios policiais. É a invasão da residência. Chamado crime hediondo, né, Diogo? Crime hediondo, invasão da residência, à noite. Tudo isso agrava a situação dos bandidos. Polícia civil, a palavra está com vocês. A palavra agora está com a polícia civil da cidade de Londrina para solucionar esse caso. Não podemos admitir, em hipótese alguma, uma situação como essa. O espaço está aberto. Estou ansioso pela resposta da polícia civil.